Policiais salvam piloto de avião em acidente a segundos de ser atingido por um trem nos Estados Unidos da América. Veja vídeo. Homem que pilotava avião se feriu na queda. A aeronave pousou em cima da linha do trem. Assista agora em Últimas Notícias Agentes da polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, precisaram correr contra o tempo para realizar um salvamento cinematográfico no domingo. Nove. Imagens feitas com uma câmera presa no uniforme de um dos policiais mostra o perigoso resgate de um piloto acidentado que pousou na linha do trem. Veja no vídeo acima. Toda ação gravada não durou mais que 20 segundos, tempo que a locomotiva se aproximava da carcaça da aeronave. Leia também. Assim que os agentes retiraram o piloto, visivelmente ferido, dos escombros, o trem destrói a aeronave e arremessa seus destroços. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o trem, se aproximando fazendo sinal, para que saiam da frente e pedaços da aeronave sendo projetados para o ar após o impacto. Além do piloto, não há informações de mais nenhum ferido neste incidente. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.